Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje eu quero te passar uma dica muito importante, muito valiosa para você que quer modelar de forma mais rápida e fluida usando o programa Autodesk 3ds Max. A dica de hoje será sobre extrusão de superfície, isso mesmo, nós vamos aprender como fazer extrusões de superfície, mas não é aquela extrusão que você conhece através do painel, nós vamos fazer de forma dinâmica. Bom, só para acentuar aqui para vocês, eu vou ensinar também como fazer em todas as versões anteriores do programa Autodesk 3ds Max, porém essa função está disponível na versão 2020 e 2021 do programa Autodesk 3ds Max. Então se você não tem essas versões, você vai aprender depois como fazer essa extrusão de uma forma mais dinâmica, sem precisar ficar acessando o painel o tempo todo. Antes de começarmos a fazer essa função, eu quero mostrar para vocês na prática o que seria essa função de extrusão, principalmente para quem está começando. Toda vez que você cria um objeto, seja ele qual for, por exemplo aqui um box, vou criar um box simples, eu tenho que começar a editar a superfície desse box. E para isso, eu vou como sempre clicar com o botão direito do mouse e converter esse box através de um Convert to Editable Poly. Então vamos converter esse box aqui. A partir desse momento, eu já consigo editar a superfície desse box. Vou mudar a cor aqui para um azul, para a gente poder visualizar o wireframe com o botão F4. Depois de feito isso, eu vou acessar o subobjeto de qualquer um desses modelos 3ds, que eu criar aqui na nossa cena, por exemplo, o subobjeto do tipo Polygon. Então, seleciono a superfície e vou vir aqui no painel e vou aplicar um Extrude. Então, pego aqui o botão Extrude e vamos fazer a extrusão. Aqui do lado também, eu posso fazer uma outra função chamada Inset, que seria basicamente inserir uma superfície. Então, fiz aqui um Inset, posso fazer a extrusão novamente, faço aqui um novo Inset, mas observe um detalhe. A todo momento, eu tenho que clicar no painel lateral. E às vezes, esses botões não estão com tão fácil acesso. Eu posso estar aqui com o painel bem enrolado aqui, lá embaixo na função, e eu tenho que voltar o painel, tenho que fazer a rolagem o tempo todo aqui entre as ferramentas. Pensando nisso, os desenvolvedores do Autodesk 3ds Max criaram uma função que facilita muito esse trabalho, que é o botão Shift do teclado. Então, nós vamos vir aqui na ferramenta Select and Move, vamos selecionar essa superfície, pressionamos o botão Shift e extrudamos. Então, aqui vai ficar muito mais fácil fazer isso. Aqui também eu posso pressionar, através do Select and Scale, posso pressionar o botão Shift e fazer aqui a função Inset. Então, acabamos de fazer aqui o mesmo Inset que nós aplicamos do lado. Observem que de uma forma muito fácil e rápida, nós fizemos o Extrude e o Inset. Então, aqui vai ficando bem simplificado para a gente, simplesmente pressionando o botão Shift e movimentando. Para qualquer lado aqui que você movimentar, que você escalonar, você vai ter aí o efeito de extrusão, tá bom? Isso aqui, por exemplo, já parece aquelas máquinas de compactar ou de triturar objetos, tá bom? Bem, criamos aqui o nosso modelo simplificado. Além dessa função, nós vamos lembrar também que lá nas versões anteriores do Max, eu poderia, através do próprio botão Shift que eu estou utilizando nesse modelo, eu poderia fazer o Detach. E o Detach seria, basicamente, aqui, procurar nesse monte de botões aqui, um botãozinho chamado Detach. Vou clicar nesse Detach. E aqui nesse Detach eu posso escolher o que eu quero detachar. Se eu quero detachar a malha, o objeto, o elemento e assim por diante. Se eu quiser detachar um elemento, que seria como se fosse uma cópia dessa superfície selecionada, eu posso marcar a opção aqui como Detach, o elemento e clone. Então, observe que com as duas opções marcadas, eu vou clicar em OK e vou movimentar aqui para o lado. Pronto, detachamos. Mas agora, com essa função do 3ds Max já ocupando o botão Shift, nós temos que pressionar dois botões, que é o Shift e Ctrl. Na versão anterior, nós vamos lembrar, então, que somente o Shift fazia isso. Agora eu vou pressionar o botão Ctrl Shift e vou arrastar. Fazendo isso, ele vai criar esse novo elemento ou objeto, se você quiser. Criei o elemento aqui. Posso selecionar agora a borda desse objeto, subobjeto border, ou aqui no painel também. Dos dois modos fica bem simples. Pressiono o botão Shift e vamos fazer a malha. Depois eu fecho aqui e continuo fazendo a modelagem. Vamos selecionar essa parte de cima, por exemplo. Vamos fazer um Inset, depois um Extrude, depois mais um Extrude e assim por diante, tá bom? Agora, para você que não tem essa versão mais recente do 3ds Max e não quer ter o trabalho também de instalar uma nova versão, de ter que fazer o download de um arquivo imenso, de ter que ocupar mais espaço no seu PC apenas para ter acesso a essa função, eu tenho a solução para você, tá? Só que essa solução será dada na próxima videoaula, onde nós vamos ensinar não só a fazer as funções Extrude e Inset de forma dinâmica, como também vamos ensinar várias outras funções. Então, fique ligado para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo, um forte abraço a todos e bons estudos!